Salve galera, eu sou Afnerdorf e pra hoje vou estar começando a série de Alien Rage, vou estar jogando esse game aqui na Steam E esse aqui é um game que eu joguei há muito tempo atrás, eu nem tinha canal ainda no YouTube, foi lá por volta de 2012, 2011 que eu joguei ele Eu já me esqueci de tudo né, eu vou deixar na descrição do vídeo um resumo sobre a história resumida do jogo e também as plataformas que ele é disponível, beleza? Então é isso, vamos aqui nas opções dele Aqui já deixei tudo no auto anti-aliasing, sincronismo vertical ativado Instalei a tradução do site da Tribal Gamer no jogo né, porque não vem legenda em português nele Bom então parece que temos aqui ó, dois 14 níveis né no jogo Vamos começar nessa primeira parte então em infiltração Começar um novo jogo aqui Temos dificuldade desafiante, difícil e brutal Vamos encarar a série no brutal Asteroid Demos 875 For bilhões de anos, este hunk de rock está aqui no quadrante do universo Just sat aqui cozinhando seu blend especial de Prometheum Uma fonte de energia tão poderosa que pode combustível um todo o planeta Ou derrotá-lo para a inferno Nosso science pukes na casa enviou milhares de probes para procurar essa coisa E uma vez que descobrimos o planeta, tudo mudou Tudo mudou Nós chegamos primeiro e colocamos o rock Agora foi o nosso rock O nosso Prometheum E o negócio foi bom Então os Varus chegaram Claro, eles olham diferente do nós Mas eles queriam o mesmo queijo E muitas coisas Em primeiro lugar, parecia que todos nos caminharam bem Mas depois algo aconteceu E as coisas se tornaram Realmente Bom, deu para pegar a ideia do Ui o jogo aí né galera a história do jogo foi resumida nessa cutscene o nosso grande rival no jogo é os Voros, tipo de extraterrestres que roubaram o asteroide que os humanos tinham reivindicado a coleta de recursos, foi aí que começou a guerra esse aqui é aquele tipo de FPS que eu curto bastante com história eu não ligo muito pro jogo ser moderno, futurístico claro que eu tenho preferência em jogo mais antigo que se passa ali na época antiga né mas eu curto bastante também jogo futurístico essa é a nossa nave hein que computador que erra tem essa pistolinha aqui também né parece que a pistola não gasta munição infinita pô gasta não acho que não gasta não sensacional o clima hein mano do game por lá parece ser um tipo de portal tem que apertar aí eu acho tem que apertar aí eu acho mista aí vem guerreiro Eu já quase morri aqui velho, eu vou ter que só baixar um pouco essa sensibilidade cara, tá muito alta, eu já baixei ela aqui, mas ainda tá alta, isso aqui eu vou baixar um pouco também, vamos ver se agora melhora, é melhorou um pouco, um pouco alta aí não, aí tá de boa agora, ó peguei um fuzil deles ó, fuzil Voros tem uma taxa de disparo grande em cara, não erro a bala em watch for enemy laser sites toma pegou na cabeça já era tem muita resistência no corpo mas pegar na cabeça não me lembro se esse jogo aqui tem coisa escondida eu acho que não aqui tem tem que cuidar que tem muito explosivo escondido para ajudar o cara na batalha facilita mais para quem joga nessa dificuldade que estou jogando, agora jogar nas outras dificuldades é opção mesmo encontre a câmera de descompressão gravações gravações vocês sabem que eu achei que tinha munição infinita mas não tem olha o sangue deles como é que é um a lot of them down here you we were monitoring space around the rock and only a couple of freighters arrive since Boris to control O que diz o questionário, onde está todo o músculo chegando? O que é isso? O que é isso? Isso foi anos atrás e um verdadeiro erro. Eles são rápidos, tem um dash, vão muito rápido. A pistola parece que é melhor para dar headshot, vamos fazer um teste. O que é isso? A pistola tem um conduit mecânico isolado do sistema. O que é isso? Apenas pular. Agora você está falando. Puta merda, acho que não é o guerreiro granadeiro agora. Caralho, mano. Toma, dá para estourar as costas deles. Pegou. 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 Isso é o que eu chamo de resourceful. Tem uma brecha ali. Acabou a brincadeira, velho. Agora parece explosiva, quando o cara quer não tem, aqui tinha também, nem vi. Tem que prestar atenção nessas cores alaranjadas aqui, é onde tem ajuda. Ia ser um estrago grande. Nossa, que bala. Hum. 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 . 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 Vamos lá. Ai já bala no troço, cara. Isso aqui eu acho que é aquele asteroide. Isso mesmo. O que é? 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 Não acredito que estou fazendo isso. Toma na cara. Esses aí são os piores, cara, que correm para cima. Tem uma escopeta aqui. Caralho. A escopeta é bom para vocês aí que vem para cima. Vou ficar com essa arma aqui, essa escopeta. Ah, toma. Vou começar a ficar mais ligado nesses explosivos aí. A parada limpou agora. Use o elevador para ascender. E aí? Não vamos lá. 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 O que é isso? 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 Olha quanta luz o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Esses caras vêm pra cima sem medo Cara, eu acho que nem compensa usar essa 12 aqui Tô sentindo muita firmeza nela não Porra O que eu posso ver, os vores estão bastante ocupando o Promethão Eu pergunto por que eles não organizam o transporte de casa Isso é o que nós vamos descobrir Beleza galera, missão infiltração concluída E na próxima parte galera, a gente continua aí com a série Até mais